Uma coisa que eu não recomendo tanto, principalmente com os bebês, é tomar bastante cuidado com bexiga, tá? Bexiga com as crianças muito pequenas, com o bebê, se a criança engolir isso, você não consegue tirar. Então pode ser coisa que vai ter que levar para o hospital, então acaba sendo um acidente muito grave. Principalmente na escola, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação à bexiga, tá? Se você for fazer uma atividade com bexiga, sempre tirar todas elas no final, certifique que não vai ficar nenhuma lá. Porque na educação infantil pode ser uma questão de vida ou morte, então a gente tem que tomar um cuidado redobrado, principalmente com essas coisas que a criança não engole, ele fica entalado. Você não tira, se você puxar, fizer qualquer manobra ali, você não tira ela. Então é uma coisa muito perigosa. Eu não recomendo lugar que tem principalmente os bebês ficar, ou crianças que ainda não tem essa noção, que fica engolindo tudo, eu não trabalharia com bexiga com eles, tá? Não é o melhor material para trabalhar com essa faixa etária. Por isso é mais interessante estar trabalhando com coisas mais de tecido. E aí O que é isso?